Olá pessoal, bem-vindos novamente a nossas aulas do curso da disciplina de estatística e probabilidade. Hoje a gente vai falar do Teorema Central do Limite. O Teorema Central do Limite, ele garante que a distribuição amostral da média tende, quando a amostra é grande, a uma distribuição normal de probabilidades. É por isso que a distribuição gaussiana é tão importante. Então vamos ver esse Teorema? A gente não vai conseguir mostrar esse Teorema porque a demonstração dele, existem várias demonstrações possíveis, inúmeras mesmo. Sei lá, eu conheço umas 5 ou 6 demonstrações diferentes, o que significa que deve existir umas 40. Mas a gente não vai ver nenhuma porque ela envolve cálculos relativamente longos. Não são difíceis, mas são longos, várias páginas, algumas cotas, alguns limites e tal. Então a gente não vai ver isso, não é o nosso objetivo também, mas a gente precisa conhecer esse Teorema. Por quê? Porque ele garante que a gente consegue fazer estatística. Ele garante que mesmo quando a gente não sabe muita coisa sobre a distribuição de probabilidade verdadeira do que a gente está medindo, a gente com o conhecimento da média e do desvio padrão consegue fazer bons cálculos se a amostra for suficientemente grande. Como? Fazer bons cálculos como? Se a gente não sabe a distribuição de probabilidade. Bom, substituindo a distribuição de probabilidade, seja ela qual for, pela distribuição normal. Por quê? Porque o Teorema Central do Limite garante que a gente pode fazer isso. Tá bom? Então a gente viu, por exemplo, que a distribuição binomial, que é uma distribuição discreta, pode ser aproximada pela distribuição normal, com ou sem a correção de continuidade. Porque a distribuição binomial é discreta, elas são barrinhas, são valores discretos e esparramados. A distribuição normal é contínua, a gente faz uma pequena correção e pode usar. Isso aí foi descoberto no século XVIII, 1700 e pouco, por Bernoulli, depois Poisson, etc. É um resultado antigo. Só que acontece que o pessoal depois percebeu que esse resultado pode ser generalizado. É possível derivar o mesmo tipo de aproximação? Assim como a gente aproximou a distribuição binomial por uma normal, a mesma coisa pode ser feita para qualquer outra distribuição. Qualquer distribuição de probabilidade pode ser aproximada pela distribuição normal. Em particular, do ponto de vista da estatística, é importante que a gente faça isso para a distribuição da média amostral. Tá bom? Então, o termo central do limite afirma que a soma de N variáveis aleatórias independentes pode ser aproximada por uma distribuição normal, independentemente da distribuição das variáveis aleatórias. Quando ela é binomial, a gente viu como é que faz. E quando ela é Poisson? Tem jeito também, é possível. E quando eu pego e somo 10 variáveis gama, posso aproximar a distribuição dessa soma por uma distribuição normal com parâmetros. Lembra, a distribuição normal tem dois parâmetros, mi, que é a média, e o desvio padrão. Se eu dou a média e o desvio padrão, eu consigo descrever uma distribuição normal. Então, resta saber, dado uma distribuição de origem lá que eu não sei, que mi e que média e que desvio padrão que eu vou usar para espetar lá na distribuição normal e para usar essa distribuição normal como um avatar da distribuição verdadeira, se vocês quiserem, podem pensar assim. Mas o que acontece é que quando esse número de variáveis aleatórias que a gente está somando é grande, esse avatar se torna muito, muito próximo, praticamente igual à distribuição da soma. Tá bom? Então, vamos lá. O termo central do limite é provavelmente o mais importante teorema da probabilidade e certamente da estatística. Então tá, sejam n variáveis aleatórias, de novo, x1 e x2, xn. Todas elas com valores, cada uma, agora elas não precisam ser idênticas, por exemplo, eu pego a variável x1, que vem lá de uma medida que tem uma distribuição gaussiana, eu pego x2, que vem lá de uma medida que tem uma distribuição de Bernoulli, eu pego x3, que vem lá de uma distribuição que tem uma variável, né? Que tem distribuição de Poisson. Não tem problema. Pego n caras, cada uma tem o seu valor de média, tá aqui, e de x e mi, é a média daquela variável, e variância também própria. E aí eu faço o seguinte, eu construo essa variável aleatória z, que é o quê? É a soma de todo mundo. Atenção, alunos, vocês, é comum o estudante, ou a estudante, confundir soma com média, não estou falando da média, não estou falando da soma, estou pegando soma, ah, professor, se a gente dividir por n, vira média, não vira? Vira, só que eu não estou dividindo por n por enquanto, tá bom? Depois a gente vai fazer isso. O que eu estou falando é da soma. Uma soma de n variáveis aleatórias, cada uma com a sua média, cada uma com o seu desvio padrão, ou variância. Se eu construir a variável aleatória z, que é a soma desses caras, menos a soma das suas médias, dividido pela soma das suas variâncias, e aí eu tomo a raiz quadrada, porque eu estou interessado no desvio padrão. Ah, mas por que não é soma das raízes quadradas? Porque primeiro eu somo, depois eu tomo raiz quadrada, e não o contrário. Então é a raiz quadrada da soma. Então o que eu estou fazendo, pessoal? Aquele truque que a gente já viu. Estou centralizando, estou pegando a variável e subtraindo do seu valor médio, ou seja, o valor médio dessa diferença passa a ser zero, e estou normalizando pelo desvio padrão. Essa variável z centralizada e normalizada possui, quando o n se torna muito grande, uma distribuição normal. Esse é o teorema central do limite. A distribuição de uma soma de variáveis aleatórias tende a uma variável normalmente distribuída, a gaussiana. Qual gaussiana? Bom, vai ter lá um mi e vai ter lá um sigma. Mas, se eu centralizar e normalizar pelo desvio padrão, essa variável terá a distribuição normal padrão, que é a n01, ou seja, média zero e desvio padrão 1. Então isso aqui é super valioso, porque quando a gente não sabe a distribuição dessas variáveis aleatórias que a gente está medindo, mas eu quero a distribuição da soma, se eu tiver um número suficiente de amostras, pensando do ponto de vista estatístico, eu posso substituir a distribuição da soma pela distribuição normal. Tá bom? Basta eu conhecer a média e o desvio padrão de cada uma. É um conhecimento bastante limitado, tá bom? Não é toda a distribuição que é definida por sua média e pelo seu desvio padrão. Aliás, nenhuma, só a normal. A única distribuição que é definida pela sua média e pelo seu desvio padrão é a distribuição normal. Tá bom? Todas as outras mais complicadas precisam de mais números. para conseguirem serem definidas. Então esse é o conteúdo do termo central do limite. Então a gente pode pensar em alguns casos. Vamos pensar no caso em que todas as variáveis são idênticas. Lembra? Cada variável x, i tinha o seu valorzinho de valor esperado, mi, e tinha o seu valorzinho lá de desvio padrão, ou variância. Agora não. Agora todas elas são iguais. Todas elas são independentes. As medidas, as amostras, pensando estatisticamente novamente, não em termos de probabilidade. Pensando estatisticamente, os valores que eu estou mostrando, x1, x2, x3, são independentes entre si. O valor que eu vou obter na segunda medida não depende do valor que eu obtive na primeira, isso quer dizer independente. E são identicamente distribuídos, ou seja, todas elas se referem à mesma variável relatória, como se fossem cópias. Estou sempre medindo a mesma dimensão, estou sempre medindo a mesma coisa, elas têm sempre a mesma distribuição, embora eu não saiba qual seja. Tá bom? Então a variável Zn vai ter essa cara. Xão, que agora está sem índice, não é x1, x2, x2, xão, menos mi1, mais mi2, mais mi3, mais mi4, tec, 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 mais miN, é n vezes mi, porque todos eles são iguais, dividido por raiz quadrada de sigma ao quadrado, mais sigma ao quadrado, mais sigma ao quadrado, ou seja, n vezes sigma ao quadrado, o sigma ao quadrado cai para fora da raiz, sobra um raiz de n ali, onde a gente chamou a soma de xão. Tá bom? Então aquela soma lá do teorema central do limite, que era a soma de todas as variáveis legislatórias, menos a soma de todas as médias, dividido pela raiz quadrada da soma de todas as variâncias, se simplifica para essa expressão aqui, porque todas as variáveis são iguais. Então, pelo teorema central do limite, a abreviação aqui, TCL para teorema central do limite, temos que essa variável z aí, aqui está escrito zn em cima, mas eu estou chamando de z depois para simplificar. zn porque é referente a n variáveis legislatórias. Então, pelo teorema central do limite, temos z distribuído dessa forma, e se eu quero saber a probabilidade dessa soma ser menor do que alguma coisa, eu faço aquele velho truque, né pessoal? Na primeira igualdade aqui, eu simplesmente peguei x, que ser menor ou igual a alguma coisa, x. Eu subtraio n, mi em cima, e divido pela variância, o que ficou aqui do lado esquerdo da desigualdade? z. O que ficou do lado direito? Uma coisa, certo? O meu x menos aqui é um número, isso aqui é um número, x é um número, qual a probabilidade de x ser menor que 9? Bom, eu faço x menos n vezes a média dele, dividido por sigma raiz de n, fica menor ou igual a 9, menos a mesma coisa, certo? Só fiz uma manipulação aí, subtraio um tanto desse termo, subtraio o mesmo tanto do outro, para eles ficarem iguais. Só que quando eu subtraio os valores ali do lado esquerdo, ela vira a variável normal pelo teorema central do limite. Então, essa probabilidade aqui, que em princípio eu não sei calcular, porque eu não sei a distribuição de x, eu aproximo por uma probabilidade normal, padrão. Probabilidade z ser menor ou igual a x, aí esse número aí, seja que número for, tá bom? Esse número da direita aí, não tem nem como mexer, pode chamar de zzinho, certo? Zzão menor que zzinho. Onde zzinho é esse cara aí, que é um número. A gente faz a conta, 3 menos 5, dividido por raiz de 12, sei lá, é um número, certo? Depende de quanto eu queria saber no começo, ou depende de quanto eu vou querer saber no final. Só que no começo, eu preciso de uma probabilidade que eu tenho que obter a partir de uma distribuição que eu não conheço. Pelo teorema central do limite, eu aproximo essa probabilidade que eu não sei calcular porque eu desconheço a distribuição, pelo cálculo de uma probabilidade envolvendo a distribuição normal, que eu sei calcular. Por quê? Porque eu tenho tabela. Tá bom? A gente já viu isso. Vamos lá? Vamos ver um exemplo. Determinado casal usa um tubo de pasta de dente por mês, mais ou menos 5 dias. Então está aqui, para determinado casal, um tubo de pasta de dente dura 30 dias com desvio padrão de 5 dias. Às vezes dura 33 dias, às vezes dura 27, às vezes dura 36, às vezes dura 37, às vezes dura 31, às vezes dura 29. Eles fizeram lá a média e falaram, bom, toda vez que a gente compra um tubo de pasta de dente, ele dura 30 dias com desvio padrão de 5. É só fazer a continha, né pessoal? Soma lá, faz a continha, o casal fez isso, pegou 20 tubos de pasta, viu quanto durava, fez o cálculo médio, fez o cálculo de desvio padrão, chegou nesses números. Aí eles decidem comprar um tubo de 12 pacotes para economizar e querem saber qual a probabilidade desses 12 tubos durarem um ano. Se cada um dura 30 dias, mais ou menos 5, poderia durar 35. Então 12 tubos poderia durar 420 dias até, né? 35 vezes 12, mas não, mas 5 é o desvio padrão, né? 30 e tem uma distribuição aqui ao redor, certo? Então, como que eu faço a conta? Vou apelar para o teorema central do limite para responder essa pergunta. Eu digo, olha, a duração do tubo é uma variável aleatória com média 30, desvio padrão 5. Quanto tempo vai durar a soma dessas durações? A duração do primeiro tubo mais a duração do segundo, mais a duração, tec, 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 mais a duração do décimo segundo tubo. Quanto dura? Chamo isso de xão, certo? E eu quero saber a probabilidade de xão ser maior que 365, vou calcular menor porque o teorema central do limite me dá a conta menor. Então, qual a probabilidade de x ser menor ou igual a 365? Bom, vou fazer x menos 12 vezes 30, dividir por sigma raiz de n, que é sigma é 5, raiz de n é 12, porque n é igual a 12. Do lado esquerdo eu vou ficar com z, do lado direito eu vou ficar com esse número aí, esse número aí é igual a 0,2887. Tá bom? Que é essa conta aqui, pessoal, só estou fazendo essa conta aqui que eu falei para vocês, ó, essa última expressão aqui, eu subtraí n vezes mi, dividi por sigma raiz de n. Do lado esquerdo eu vou obter z, do lado direito eu vou obter um número, no nosso caso esse número é 0,2887. consultando uma tabela para descobrir quanto que é a probabilidade de uma variável aleatória normal padrão, que por convenção a gente chama de zezão. Probabilidade dessa variável aleatória valer menos do que isso é um tanto, só que eu não quero valer menos, eu quero saber valer mais. Então, P de x ser maior que 365 é 1 menos P de x valer menos do que 365. E P de x valer menos que 365, eu olho numa distribuição da tabela padrão, descubro que esse número aí é 60 e qualquer coisa, certo? 61,4, um menos o outro dá 38,6%. Então, existe 38,6% de chance dos 12 tubos durarem 365 dias. Então, provavelmente com 62% arredondando, ele vai precisar comprar mais um tubo lá no final do ano. Tá bom? É assim que a gente usa o teorema central do limite para estimar a probabilidade de uma soma de variáveis relatórias que a gente não sabe a distribuição de nenhuma. A gente só sabe a média e o desvio padrão. Por quê? Porque a média e o desvio padrão entram na centralização e na normalização da variável. Tá bom? Vamos ver o caso da média amostral. A média amostral envolve também N variáveis relatórias identicamente distribuídas, porque eu estou medindo a mesma coisa. Não adianta eu pegar e falar, não, quero saber a soma do peso da pessoa com a altura delas. Você fala, pô, mas como é que eu vou somar 90 quilos mais 1,78m? Isso não faz sentido. Então, quando a gente está fazendo uma medida, uma amostra, quando a gente está fazendo estatística, a gente está sempre medindo a mesma coisa. Então, essas variáveis que a gente está obtendo são sempre instâncias, são realizações de uma variável aleatória que é idêntica, né? A primeira medida de altura é uma medida de altura. Medida de altura é uma variável aleatória. A medida da segunda altura de uma outra pessoa é independente da primeira, mas é a mesma variável aleatória, altura. Então, quando eu faço uma amostra de alguma coisa para efeitos estatísticos, eu estou tomando N variáveis aleatórias identicamente distribuídas, embora eu não saiba qual é a distribuição, e independentes entre si. E aí, a gente relaciona aquela soma que entra no termo central do limite com a média, que foi o que eu disse. O pessoal confunde soma com média. Não, o teorema central do limite se refere a uma soma. Só que aqui, eu tenho a média, eu quero a média, eu quero saber qual a distribuição amostral da média. Pessoal, essa é a palavra mágica, distribuição amostral da média. A distribuição amostral da média pelo teorema central do limite é uma distribuição normal. Só que quais os fatorezinhos que entram ali? Aquele N vezes Mi dividido por sigma, como é que fica isso aí? Bom, vai aparecer um N a mais aí, porque a soma de tudo é N vezes a média. A média não é a soma de tudo dividido por N? Então, a média vezes N é igual à soma de tudo. É o que está escrito aqui. Como o valor esperado da média amostral é igual ao valor esperado da população, e a variância da média amostral é a variância da população dividido por N, aplicando o teorema central do limite a X barra, a gente encontra essa expressão aqui. Eu quero saber, ah, qual a probabilidade da minha média amostral ser menor que um tanto? Bom, eu pego a média amostral, subtraio, aí eu vou usar o teorema central do limite. Ah, eu não sei média amostral, mas eu sei a soma. Então, a soma de todo mundo é NX barra, menos o valor esperado da soma de todo mundo, que é N vezes Mi, dividido pela raiz quadrada da variância de todo mundo, que é sigma vezes raiz de N. Aí eu divido o primeiro cara, que é NX barra por N, dá X barra, divido o segundo cara, que é N vezes Mi por N, dá Mi, e divido embaixo para ficar igual, divido em cima e embaixo pelo menos o número. divido sigma raiz de N por N, que dá sigma dividido por raiz de N. Então, eu normalizei e centralizei a média amostral do lado direito e idem do lado esquerdo, do lado direito da desigualdade. Então, quando eu faço uma pergunta sobre a probabilidade de obter um valor da média amostral ser menor que tanto, é essa expressão que eu uso aqui. É uma aplicação TSLC, do Teorema Central do Limite. Essa é a aplicação mais importante que a gente vai fazer nessa disciplina. A distribuição da média amostral. A distribuição da média amostral pelo Teorema Central do Limite é uma distribuição normal. Tá bom? Se eu quero calcular alguma coisa, eu uso essa expressão. Tá bom? Então, vamos ver aqui, um exemplo. Tá bom? A renda média familiar de uma população de determinada cidade vale R$3.200 com um desvio padrão de R$1.000. Qual a probabilidade de que uma pesquisa salarial com 100 famílias forneça um valor médio diferente do valor populacional por mais ou menos 5%? Então, qual é a pergunta? Vamos entender a pergunta? A pergunta é a seguinte, eu sei que a média é R$3.200 e que o desvio padrão é R$1.000. Isso é dado. De uma outra estimativa, de uma crença, de um grande survey, sei lá. Mas eu vou pegar 100 famílias e vou entrevistar. Eu vou pegar qual o salário familiar médio mensal, não, salário mensal, aliás. Qual o salário mensal familiar? Pego 100 famílias. Somo tudo, divido por 100, obtenho um valor. Qual a probabilidade desse valor ser maior que, quer dizer, na verdade, ao contrário, menor, né? Qual a probabilidade desse valor da média amostral está dentro do valor verdadeiro por mais ou menos 5%? Ou seja, tomando uma amostra de 100 salários, qual a probabilidade do valor médio que eu vou observar lá dessa amostra de 100? Está entre 3.040, que é 3.200 menos 5%, e 3.360, que é 3.200 mais 5%. Então, a expressão que eu quero é o seguinte. Então, qual que é o valor esperado da média? Bom, o valor esperado da média é igual da população. Isso é uma lei. Isso é um teorei minha. o valor esperado da média amostral é igual ao valor esperado da população. Isso é dado 3.200. E qual que é o valor, qual que é o desvio padrão da média amostral? É o desvio padrão da população dividido por raiz de N, que aqui dá 100, né? 1.000 dividido, ah, desvio padrão de 1.000, né? Dividido por 100, dá 10. Ah, raiz de 100, 10, é 1.000 dividido por 10, dá 100, tá certo. Tá bom? Então, sigma dividido por raiz de N é 1.000 dividido por raiz de 100, é 1.000 dividido por 10, que dá 100. Tá bom? Aí eu coloco lá, qual a probabilidade da média amostral estar entre 3.040 e 3.360? Bom, vou normalizar esse x barra, vai ficar x barra menos mi dividido por sigma de x barra, que é sigma dividido por raiz de N, 3.040 menos mi dividido pela mesma coisa e outro lado dividido pela mesma coisa, porque se eu subtrair alguma coisa, eu tenho que subtrair todo mundo, se eu dividir alguma coisa, eu tenho que dividir todo mundo. Esse valor aí. Bom, fazendo essa conta, 3.040 menos 3.200 dividido por 100 dá 1,6, 3.360 menos 3.200 dividido por 100 dá 1,6, então eu quero essa probabilidade aqui. Consultando uma tabela, eu acho que isso aqui é o valor em 1.6 menos o valor de menos 1.6, são esses números que estão aí, isso é técnica de consultar a tabela, eu preciso que vocês saibam disso, pessoal. Alguns alunos estão dizendo que tem dificuldade em consultar a tabela de valores de distribuição normal. Isso é uma habilidade fundamental, de fundamental importância, vocês devem praticar. Obtenha esse valor. Então, é assim que a gente usa o Teorema Central do Limite para estimar probabilidades de médias amostrais. Tá bom? Esse é o Teorema Central do Limite, a gente deu dois exemplos, a gente não derivou ele, mas a gente estabeleceu ele. Essas normalizações e centralizações, vocês devem praticar, assim como consultar uma tabela de valores da distribuição normal padrão. Por que a gente faz tudo isso? Para que a gente, no final, vá para uma variável aleatória normal padrão, porque dessa daí a gente sabe tudo, inclusive consultar uma tabela. Tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal. Até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.